Numa montanha russa Onde os assassins se perderam Houve uma bruxa malvada Pra quem os gatos ceteram Pelos poucos batacos De lobisomens amargos Com grandes olhos rosados E virilampos safados E agora bailam todos Ao som de um vidro açafado Sem dança, roda ou festança De um vira-lata amarrado Pelos poucos batacos De lobisomens amargos Com grandes olhos rosados E virilampos safados Vira safado, vira Safado, vira safado Vira safado, vira Safado, vira safado E agora bailam todos Ao som de um vidro açafado Sem dança, roda ou festança Um vira-lata amarrado Vira-lata amarrado Pelos poucos batacos De lobisomens amargos Com grandes olhos rosados E virilampos safados Vira safado, vira Safado, vira safado Vira safado, vira Safado, vira safado Vira safado, vira Safado, vira safado Se inscreva no canal